O que me deixou muito feliz foi ter conseguido ir muito bem na prova de matemática do IME. No caso, eu consegui já 10 naquela prova. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou engenheiro formado pelo ITA e tenho trabalhado com tecnologia desde que eu me formei em 2011. Eu era um aluno médio, eu fiquei de recuperação em matemática na minha quarta série, mas a partir daí eu comecei a me esforçar um pouco mais para não ter resultados negativos. Mas eu não era um aluno excepcional, também não era da parte média para baixo. Eu ficava na média para cima dos alunos porque eu estudava. Tentei fazer no meu terceiro ano a prova do IME do ITA e não consegui passar no IME. Eu fiquei reprovado em química, mas minha nota de matemática deve ter sido algo em torno de 6. Alguma coisa em torno disso. Mesmo que eu tivesse sido aprovado em química, talvez eu não teria conseguido a classificação para entrar. Ah, meu primeiro resultado interessante que eu tive nos estudos foi ter passado no Colégio Naval, no meu primeiro ano do ensino médio. Eu tirei 6,5 na prova de matemática. Então, foi um resultado bom eu conseguir passar, mas não foi um resultado excepcional. Ah, eu, assim, eu tinha uma base boa, eu sabia que seria possível eu passar, né, porque eu já tinha colhido resultados bons como o do Colégio Naval antes e eu entendi que eu tinha adotado a estratégia errada. Minha estratégia no terceiro ano foi estudar por materiais super difíceis, super complicados, porque eu já tinha base, então eu saí do básico para o avançado. E isso não dá certo, não deu certo para mim e dificilmente vai dar certo para outras pessoas. E o que eu resolvi fazer de diferente foi seguir a orientação de alguém que, de um curso no caso, que sabia como aprovar pessoas para os vestibulares que eu queria, para o IME e para o ITA. Então, assim, eu não tirei, eu mudei a minha estratégia. Eu continuei estudando, mas eu, a razão do meu sucesso foi ter mudado a estratégia e ouvir pessoas que eram mais experientes que eu, que sabiam o que precisava ser feito para passar nesses vestibulares. Ah, eu não esperava um resultado tão bom, eu queria simplesmente passar, então eu adotei essa estratégia querendo dar o meu melhor para passar. Mas eu queria até o IME no caso, eu fiz o IME, fui super bem no IME, passei no ITA e, assim, o que me deixou muito feliz foi ter conseguido ir muito bem na prova de matemática do IME. No caso, eu consegui tirar 10 naquela prova, foi um resultado muito bom, eu fiquei muito feliz e eu sei que ele só veio porque eu me dediquei muito e tive a estratégia certa, que foi ouvir as pessoas que eram mais experientes que eu. Eu não tirei uma estratégia da minha cabeça, eu simplesmente fiz, bem feito, aquilo que me disseram para fazer. É, muita gente veio me perguntar depois, ao longo do tempo, como que fazia para ter um resultado bom, assim, né? Passar no vestibular, tirar uma nota boa. O que eu sempre digo é que, assim, não adianta pular etapas, sabe? Você, por exemplo, está aprendendo uma matéria, você tem que fazer os exercícios básicos daquela matéria, sabe? Senta, faz aqueles exercícios que são propostos ou pelo livro ou pelo cursinho que você estuda, faz o que está sendo proposto ali. Ah, eu já fiz esse exercício, vou fazer duas vezes, três vezes. Isso faz, porque se você fizer três vezes o mesmo exercício, a chance de você errar é muito menor do que se você fizer uma só e você está consolidando o conhecimento. O que é necessário entender é que você precisa construir um conhecimento. Esse conhecimento, ele é sedimentado fazendo exercícios, sabe? Então, assim, precisa construir esse conhecimento, né? E não tem atalho. A pessoa tem que estudar, tem que fazer muito exercício, sabe? E isso para você passar, né? Para você aprender a matéria e conseguir passar no vestibular. Se você quiser ir super bem, aí você tem que começar a entender de onde que as coisas estão vindo, né? Por exemplo, é você começar a entender resultados básicos, como a distância entre pontos no plano cartesiano, por que que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tudo isso é consequência direta do Teorema de Pitágoras, né? Mas pouca gente relaciona isso. Então, assim, para você ter um resultado bom, você tem que estudar, fazer muitos exercícios. Para você ter um resultado excelente, você tem que entender de onde estão vindo as coisas. Porque é muito difícil decorar toda a matéria. Então, se você entender, você vai ter uma flexibilidade maior de ali na prova você, de repente, desenvolver um resultado que você não lembra de cabeça ou que não sabe na hora da prova, na hora do nervosismo, né? Então, esse entendimento vai te ajudar a dar aquele último passo ali. E aí E aí E aí E aí E aí